Como a mitologia grega explicava o nascimento do mundo, escrito por Edjard Dias de Vasconcelos. Cultura antiga helênica, mundo grego, explicava o nascimento do mundo pelo senso comum por meio da mitologia. Não era essencialmente religiosa, com efeito não propriamente metafísica. A mitologia grega, como originou a Terra, desse modo determinava a morfologia, o nascimento e desenvolvimento do mundo astrofísico. Fundamentava o mito, no início existia o infinito, totalmente vazio, determinado pelo caos. Posteriormente, sem explicação, surgiu a Gaia, misteriosamente. A Gaia foi denominada, etimologicamente, de Terra. A Terra dançava solitariamente no infinito, indeterminado. Mais tarde, surgiu a noite, sendo tudo essencialmente escuro. A noite produziu o fenômeno, entendido como érobo. O que foi conhecido como sombras, a continuidade da escuridão. A Gaia, ou seja, a Terra, engravidou de si mesma, inexplicávelmente. A Terra deu a luz ao urano, fenômeno conhecido como o céu. A noite, essencialmente escura, também sozinha, gerou o dia. Nascendo o sol, fato entendido, cômulos. De tal acontecimento, nasceu eros, o amor universal. A Mãe Terra, apaixona pelo filho urano. Dessa relação afetiva, indevida, nasceu clômos. Surgindo do referido, gigantes poderosos e moldosos, com um só olho na testa. Os gigantes titãs. Eles tinham como objetivo dominarem não apenas a Terra, como também o céu. A genealogia dos gigantes. Cromos, uma espécie de divindade poderosíssima. Cromos, filho de urano, com a Gaia, ou seja, com a Terra. Cromos revoltou contra Urano, destruindo. Tal fato separou a Terra do céu. Posteriormente, a todos esses acontecimentos, surgiu a humanidade. Sendo que o assassinato de urano por Cromos, retrata a decadência humana, a perversão do homem. O estabelecimento na sociedade, o princípio do mal. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Tchau. 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 Tchau.